Falei nele aí no homem pessoal, ó o João Gomes aí, onde vai aqui na frente, ó o onibão dele aqui, ó A gente chegando dentro de Petrolina agora Passou na nossa frente aí, ó Esse é o João Gomes aí, o estourado lá de Serrita aí, ó Vendo? Adivinhei pessoal, nem sabia que ia passar e ele passou pra nós aqui agora Um alusão também aí pra Maria, que mora aqui, Pedro, Jorge, Daniel Enfim, um abração pra todos aqui da cidade de Petrolina Vou bem no centro aqui agora, na BR Descendo pro centro da cidade Pra o nome da rua é... Tobias Barreto Tobias Barreto Tobias Barreto, pessoal, é a rua que a gente vai aqui no endereço, aqui de Petrolina Sétimo, não sei o que eu acho que tá lá Então, detendo Tá dando 1.900 daqui, tá 3 quilômetros E a gente vai aqui E o João Gomes vai disparar daqui, ó Descendo ali no ônibus, cabeça abaixo, pessoal Onde são 8 horas e 25 minutos, gente Agora, da manhã, solzinho já meio quente E nós vamos descambar daqui, né? Descendo E aí Acesso lateral a 150 Isso aí, pessoal, é o GPS Se zoar, vocês estão ouvindo aí Por causa de quebra mole, eles estão indicando tudo Avenida Monsenhor Angelo Sampaio Aqui nós estamos andando, pessoal Beleza? Aqui é o trânsito, o movimento, o engarrafamento de carro granada aí, ó Guazinho de Salvador Pô, está aí, ó O solo ali Prepare-se para entrar à esquerda na rotatória A 300 metros Pegando a terceira saída Para a avenida Monsenhor Angelo Sampaio Então, gente, está aí, ó Está ali ligado aqui, não Vamos lá